O Edson Funk Eu por um segundo até pensei Essa quarentena deixou tenso A ingratidão não tira férias Deixando o ingrato imenso Diz pra geral que tamo online Copiando do grande frase Mas muitos lhe faltam coragem De ser um homem de verdade É, justiça atada mas não falha Construiu castelo de areia Tira essa máscara canalha Mosquito achando que é abelha Eu vi vários cair e a ingratidão pesou Quantas vezes ouve tamo junto Palmas pra ele e a biala Não leva nada quando for de fundo Eu vi vários cair e a ingratidão pesou Quantas vezes ouve tamo junto Palmas pra ele e a biala Não leva nada quando for de fundo Não leva nada quando for de fundo Ah, não tem jeito DJ ainda é fora Transcrição e Legendas por Quintena Coelho